Bom, eu, pra quem me conhece e quem não me conhece, eu sou o Pinduca, mas eu vou falar pra vocês a respeito de uma música que eu gravei, é uma música de fama internacional. Pra vocês terem uma ideia, quando a minha editora lá em São Paulo, a Per Music, tirou autorização pra gravar, eles avisaram que era a décima nação que iria gravar esta música. Eu estava fazendo uma excursão pela Bolívia, andando aí pela Bolívia, várias cidades boliviana, e um dia, se eu não me engano, o nome da cidade era Santana de Iacuma, eu vi um pessoal comprando o disco numa loja, então me aproximei pra ver o que era, e era o disco que tinha essa música, e eu gostei muito dessa música, mas eu pensei, vou ter que fazer uma versão. Então, aí eu comprei o disco, trouxe, fiz uma versão, entrei em contato com a minha editora em São Paulo, e eles entraram, como nós falamos no nosso linguajar, eles caíram em campo, e encontraram o autor da música lá nos Estados Unidos, e nós conseguimos autorização pra gravar essa música. Essa música é uma das músicas mundialmente famosas, e eu sou um dos que gravou. Aqui no Brasil, a décima gravação feita dessa música foi feita pelo Pinduca, e vocês vão ouvir agora, essa música é o Cavalo Velho, a primeira gravação que eu fiz foi essa, olha aí. Quando o amor chega assim desta maneira, a gente nem leva em conta. O amor mais se parece igual a flor refloresce, e o sol logo desponta. Quando o amor chega assim desta maneira, a gente nem leva em conta. O amor mais se parece igual a flor refloresce, e o sol logo desponta. O cavalo já não trabalha porque está velho e cansado, porém não se leva em conta que o coração abrasado, quando lhe soltar a rédea é um cavalo disparado. E se uma égua se assane o cavalo velho resiste, parece cavalo novo e nunca dá bola velhice. Esquece o seu castigo e o trote mais antigo. Quando o amor chega assim desta maneira, se amam e se desculpam. Querer se não tem horários nem data no calendário quando os desejos se juntam. Quando o amor chega assim desta maneira, se amam e se desculpam. Querer se não tem horários nem data no calendário quando os desejos se juntam. O cavalo já não trabalha só toma leite e mingau. Vem cedo toda semana vai de mansinha ao curral. Vai ver se só é guamada, passa bem ou passa mal. Ao outro da tempo, ao tempo porque lhe sobra a vaidade E cavalo velho não pode até passou da idade Porém depois desta vida não há outra oportunidade. Quando o amor chega assim, chega assim, dessa maneira Quando o amor chega assim, chega assim, dessa maneira Quando o amor chega assim, chega assim, dessa maneira O cavalo já não trabalha porque está velho e cansado O cavalo já não trabalha porque está velho e cansado O cavalo já não trabalha porque está velho e cansado O cavalo já não trabalha porque está velho e cansado Querer se não tem horários, nem data no calendário Querer se não tem horários, nem data no calendário O cavalo já não trabalha porque está velho e cansado O cavalo já não trabalha porque está velho e cansado